1 Coríntios capítulo 15 versículo 57 diz assim a palavra de Deus Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Muito bom dia meu querido, muito bom dia minha querida Nessa manhã nós acordamos disposto a louvar e a engrandecer o nome do Senhor E agradecer a Ele porque até aqui Ele tem nos sustentado Até que Ele tem nos guardado e vai nos dar um dia de vitória Nós queremos também te agradecer Senhor pelo ar que nós estamos respirando Por essa oportunidade, quantas pessoas já não tem mais essa oportunidade Muitas pessoas já se foram, mas nós estamos aqui para te agradecer Senhor E sermos grato, meu irmão eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração Deus tem uma palavra para o meu coração E nessa manhã que se inicia a palavra de Deus Ela vem lá em 1 Coríntios capítulo 15 do verso 57 que diz Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo Querido nós temos que dar graças a Deus Pela vitória que nós alcançamos por meio de Jesus Cristo Eu quero te dizer que a vitória que você tem Ela é por meio de Jesus Cristo Porque foi Jesus Cristo que se entregou na cruz do Calvário Foi Jesus Cristo que morreu Foi Jesus Cristo que padeceu Então nós somos vitoriosos por meio de Jesus Cristo Porque ele foi o primeiro a se sacrificar em nosso favor Para que eu e você tivéssemos a vitória Então querido, agradeça a Jesus Porque através dele nós temos vitória Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo Querido, em nome de Jesus Eu quero ministrar a vitória sobre a sua vida Você tem vitória através de Jesus Cristo Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus Você consegue obter a vitória E todas as conquistas e vitórias que nós temos Nós alcançamos por mérito de Jesus Cristo Porque ele foi o primeiro a se sacrificar por nós Então nós glorificamos o nome dele Nós te exaltamos E nesse momento Essa é a palavra que fica no teu coração A vitória é tua Em nome de Jesus A nossa vitória que nós conquistamos Ela é através de Jesus Cristo Então que essa palavra Ela fique no teu coração E eu quero estar orando Para que Deus venha te dar um dia de vitória Para que Deus venha te dar um dia de livramento Que a graça do Senhor Ela venha estar sobre a sua vida Em nome de Jesus Eu oro com você, pai A tua palavra diz Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo Jesus Cristo foi aquele que se entregou Aquele que morreu em nosso favor E se hoje nós somos vitoriosos É por meio de Jesus Cristo É por meio do sacrifício dele Então Deus eu oro Por cada pessoa que vai ouvir essa mensagem Meu irmão eu quero ministrar a vitória sobre a sua vida Mas eu quero te dizer também Que você só vai ter vitória Se você confiar em Jesus Cristo Você só vai ter vitória se você tiver fé E acreditar que Ele pode te ajudar Eu quero declarar a vitória sobre a tua vida Eu quero declarar a proteção Que nesse dia o Senhor venha nos guardar Que nesse dia o Senhor venha nos proteger Que nesse dia o Senhor venha nos livrar De acidente em dissidente Que a graça do Senhor Venha estar sobre a tua vida Meu irmão Eu creio que o Senhor vai ser contigo Eu creio que o Senhor vai te dar um dia abençoado Eu creio que o Senhor vai te dar um dia de vitória Porque Ele é o Deus de vitória É o Deus que age em nosso favor Então o Senhor eu oro Age em nosso favor Cuida de nós Nos dá força Diante de todas as circunstâncias contrárias Que tem nos cercado Nós confiamos em Ti Nós acreditamos em Ti Tu és o nosso Deus Aquele que nos fortalece Aquele que vai na nossa frente Guerreando por nós Em nome de Jesus meu irmão Eu te abençoo Fique na paz do Senhor Fique com Deus E tenha um dia abençoado Em nome de Jesus Amém Querido você que ainda não é inscrito Se inscreva aí no nosso canal E deixe aí o seu like O sininho da notificação Dizendo como gostou E também vamos compartilhar essa mensagem Com outras pessoas Se você deseja uma oração específica Deixe aí nos comentários Que nós vamos ter o prazer de estar orando por você Também acesse lá o nosso canal Que você vai ver coisas maravilhosas Louvores e outras coisas mais Verifique lá Que Deus vai te abençoar Em nome de Jesus Fique na paz do Senhor Amém 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 Obrigado.